O Casas Bahia, o livro da Elize Matsunaga, ele tem um capítulo que ele explica um pouco as origens da Casas Bahia, que era um cara que se tornou um prendedor sexual, por isso que ele tá no livro. É verdade, o caso dele estourou, né? Exatamente, ele tá lá, porque, enfim, quem lê vai saber qual relação tem com a Elize Matsunaga. Mas, eu achei incrível... Samuel Klein. Samuel Klein, exatamente. Eu achei incrível que ele começou vendendo roupas de cama, de banho... Ele era prestação, né? Não, ele começou vendendo numa carroça, ele comprava lá no Bom Retiro e vendia, ele ia pra uma área... Tá rodando, ele ia, né? Não, ele ia pra um município, que eu não vou lembrar agora o nome, que era onde tinha muitos nordestinos. Então, ele começou, ele montou uma loja, e ele chamava todos de baiano, todos de nordestinos, tinha piauiense, pernambucano... Mas é que ele também não conseguia lidar muito bem com a língua, né? Ele levou muito tempo até falar o português correto, né? Não, mas era comum, tanto que até hoje, até um tempo atrás, a pessoa, quando ela quisesse se referir ao nordestino, era paraíba. Mas, obviamente, que ele não era necessariamente paraibano. Então, ele monta as casas de baiano, ele chamava baiano pra todos os nordestinos. Quando ele abre a loja, os clientes dele eram os baianos do nordestino, aí vira casas do baía. Ah, ele aproveita, né, essa ligação, né? Eu tenho livro da biografia dele, essa história não passa por lá. Fala da parte do, assim, que ele era o prestação, que ele passeia... É que ele criou o carnê de crédito, foi ele que criou. Porque ele vendia fiado para esses baianos, que eram, na verdade, nordestinos. Eles eram, anotavam a dívida num caderninho, aquele do fundo do balcão. Quem não sabia assinar, que era analfabeto, colocava lá digital. Só que eles eram tão honestos, tão honestos, que eles voltavam para quitar a dívida e já faziam outra dívida. Sabe? Igual o empréstimo consignado. Vivem enforcado. Terminavam onde eu estava queimando o outro. E eles eram tão honestos, era zero inadimplência. Inclusive, quem não conseguia pagar ia lá, falava, ele conhecia todo mundo. Porque quando tu anota uma dívida num caderninho, é o fio do bigode, né? Na confiança. Só que eles voltavam e eles eram tão assíduos com pagamento que aí ele criou, para acabar com o caderno, ele criou o carnê de pagamento. Agora foi impressionante a derrocada da história dele, que virou uma história de sucesso, para depois o avião absolutamente imbicar depois daquele escândalo dele com as crianças. É, aquilo foi forte. Escândalo sexual, né? Isso foi terrível, terrível. Aí você fala que tem até uma ligação, no caso, com a... Tem. Sem spoiler, né? Você lê algum livro que você falou? Ainda não. Não, né? É, que tem no livro da Elis Matosnaga, tem. Não, eu li o do Samuel Klein. Eu tenho a biografia dele. Ah, sim, o livro dele. Que, obviamente, não vai passar por essa parte. Até porque ele estava vivo quando saiu essa biografia. Sim, não. O livro, ele traz os horrores que ele fazia com as garotas de programa e algumas mulheres também que não eram garotas de programa. Tipo, ele era um predador sexual, ele era um criminoso. Ele era, cara, ele era asqueroso, esse homem. Tipo, ele era tão... Ele tinha uma compulsão sexual que ele só queria transar com garotas. Aí ele ligava... Ele não, né? A secretária ligava para as cafetinas e dizia... E as cafetinas... A secretária ligava para as cafetinas e as cafetinas diziam... Ah, não trabalhe com menor de 18 anos. Aí a secretária do Samuel dizia assim... Não, faz o seguinte... Pega umas meninas de 18, 19 anos... Mas pega umas meninas bem magrinhas, assim, para ter corpo de criança... E veste ela como se fossem crianças. E elas faziam isso. Aí elas faziam... Foi te guisar, né? É, faziam aquelas... Transinhas, né? Transinhas, aquelas chiquinhas, igual aquelas coisinhas assim. Sim. Maria Chiquinha. Dava pirulito para elas. Vestiam roupas de criança e ele enganava. Eu estou vindo porque é muito absurdo, né? É muito absurdo. E ele... O absurdo é que ele ainda era enganado. Ele acreditava. E ele só queria menores de 18 anos. E ele não queria mulher repetida. Então o que ele recomendava para a secretária... Se chegar uma puta repetida aqui, tu vai ser demitida. Só que aí ele fazia fantasias diferentes nas meninas para enganá-lo. E fazia orgias com elas, né? Tinha um negócio mais surubas que ele fazia com elas, né? A orgia é pouco. A orgia que ele fazia era a flow de Lisa. Ele fazia muito mais. Que daqui a pouco a gente vai saber um pouco. Ele fazia muito mais. Rapaz. Ele... Enfim, é pesado. Ele fazia coisas bem piores. Ele era violento com as mulheres. E as mulheres... Ele trancava as mulheres no quarto, por exemplo. Tinha umas preferidas que ele queria manter? Não, nem tinha. Era uma escala industrial. Ele tinha... Ele já não tinha mais ereção. Aí tinha um enfermeiro. Ele tinha uma estrutura para isso. Ele tinha duas seguranças. Ele tinha um quarto, uma suíte bem ampla, que a porta ficava trancada. E as meninas ficavam na sala de espera e entravam de duas, de três. E ele dopava essas meninas. Na sala de espera, elas tomavam bebidas. E já ia... Estava lá algum tipo de... Não sei se era o Dormonídea, se era o Boa Noite Cinderela. Então, quando elas se deitavam, elas começavam a transar com ele sóbrias. Só que elas terminavam a relação sexual já desmaiadas. E aí ele só empurrava a garota da cama. A menina cai lá e chama... Pode entrar na próxima. E uma das que faz um relato em primeira pessoa no livro, ela conta que como ela era muito resistente à anestesia, ela não conseguiu ficar dopada, ela ficou ali... Ela ficou tonta, mas ela não perdeu a lucidez. Quando ela foi empurrada da cama, quando ela caiu no chão, tinham duas, três mulheres. E era uma pilha de mulher. Caramba! Era uma coisa bem... Na verdade, não é nem a questão do fetiche em si, né? É uma doença. Não, isso é uma monstruosidade. Monstruosidade, não tem o que dizer, né? Isso é difícil até tu classificar. Isso é um crime, é uma monstruosidade. Tem algumas pessoas, inclusive, tem uma frase no livro da Elisa que fala assim, algumas mortes merecem ser festejadas, assim. Com todo respeito à família, da família Klein, que não é todo mundo que... Na família que pratica isso, apesar de que o filho também está sendo acusado, que parece que se perpetuou. Algumas pessoas, quando morrem, têm familiares honestos que choram pela pessoa. Mas esse Samuel Klein, quando ele morreu, tipo, sabe? Tiraram um traste da face da terra, que o cara era bem monstruoso. Obrigado. Batou nostalgia! A gente instruiu o corporativo.